Roupa controversial está em situação que um dia a mais, petróleo o porta subindo e o outro é sem consequência na isla de Corxão. Isso não é que utilizar buss não chiquito, o porta um alívio, apesar que o governo expressa que a subir preço de combustível, mas o bazar de três quartais a subir o melhor bizarro, a baixa com 500. Persona não é que utilizar buss não chiquito, ou, possivelmente, o porcento de certa alegria, apesar que a placa que a bora baixar está mais a pouco, 500. Depois que o governo anunciou que incluso o gasolina e o kerosene a subir, quando de repente, para o dia promedio de junho, o subir e tarifam, ou melhor, o bazar e tarifam de buss não chiquito. Para isso não é normal que a bota de 1.85, o vira para 1.80, e se a bota de 2.40, o bota de 2.35. Supostamente, de maneira que eu compreendi, isso aqui está o dor que o quartal não vai baixar. Isso significa que na luna de mar, o prez não vai modificar agora que não viaja mais, apesar que o combustível está subindo no momento aqui, o governo está estipulando que vai ser o quarto e o quartal que já passa, que está baixando para 500 para o diferente distrito da isla de Corxão. Isso aqui está o tarifão de outra banda para o terceiro distrito da isla de 3.40 para 3.35, e também uma redução de 5.100. O tarifão do centro da isla de 2.40 para 2.35, o tarifão do distrito número 3 da isla de 1.85 para 1.80. Meio está enfatizar que está trata aqui de tarifão máxima, pois sempre vai para cobrar menos que a tarifão estipulada, mas não mais. Vamos esperar que isso aqui luta algo positivo para o povo de Corxão, que é 5 centos, todos fazem uma diferença. Vamos esperar que o que vai passar para o seguinte quartal que vai estar mirando o combustível que vai para o viajo mais para o país subido.